Música Vamos chamar a nossa maninha? Vamos chamar? Vamos lá, a minha maninha, Vanderlei! Música Queima no meu rosto um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago mais lembrança Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Eu existo Vem a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confundem com o meu pranto Olho pra mim mesmo Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada Tudo Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu existo Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar Logo com isto Queremos ouvir, queremos ouvir Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Amém.